Bom dia a todas e todos. Agradecer a presença de vocês, dizer o quanto é oportuno esse encontro. Nós falávamos há pouco aqui fora do ar, nós vamos na próxima segunda-feira, às 11 horas, numa cerimônia no Palácio, o governo vai depositar, vai anunciar o depósito em torno de 2 bilhões de reais no Fundo Soberano. Acho que o fundo pode ser um instrumento de uma PPP, algo assim, o próprio financiamento, para que a gente possa, de uma vez por todas, se beneficiar do petróleo e gás no Estado, porque eu acho que é um insumo importante, né, Polidão? Então, agradecer a todos aí, em relação a esse encontro. Então, o papel do Estado do Rio de Janeiro na retomada da indústria de fertilizantes, aqui o representante, o Bruno Caligari, do governo federal, o governo que acaba de lançar o Plano Nacional de Fertilizantes, uma estratégia para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes, que acabou se agravando em função das tensões internacionais. Nós sabemos que hoje o Brasil importa em torno de 80, 85% dos fertilizantes utilizados no país. No entanto, eu acho que esse momento de crise também pode ser um momento de oportunidade, principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, que hoje estuda a criação de um centro de excelência de fertilizantes. E hoje estamos aqui com diversos especialistas, convidados, que vão fazer um panorama do setor e apresentar os principais gargalos para que o Rio de Janeiro possa se inserir como protagonista nessa agenda. Esta é uma iniciativa aqui do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da LERJ, chamado jornalista Roberto Marinho. Então, mais uma vez, obrigado. E, de novo, eu acho que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade. o Estado, a questão, por exemplo, do pré-sal, a gente sabe que mais de 60% do gás está sendo rejetado. A gente tem uma discussão, né, Fernando, em relação à Rota 4B, que a gente pode disputar aqui com São Paulo. Nós temos à disposição algumas petroleiras que podem ser parceiras, para que a gente possa trazer o gás para a costa aqui de Itaguaí, aqui, Baixada Fluminense. Eu acho que é uma oportunidade. De novo, nós teremos recursos do Fundo Soberano para que a gente possa fazer aí uma parceria, de alguma forma financiar, que a gente possa viabilizar não só a indústria de fertilizantes, mas toda a cadeia do gás, porque a gente sabe, por vezes, a petroleira Petrobras, a maior, ela tem um preço diferenciado da molécula do gás para o Rio em relação a São Paulo. Então, eu acho que se a gente viabilizar, junto com, por exemplo, a Equinor, no campo de bacalhau, trazer o gás direto, um diferencial, eu acho que dá para fazer um ganha-ganha. Mais ainda, o Fundo Soberano, não sei se todos sabem, nós criamos no ano passado, um fundo para fazer investimentos estruturantes, e a ideia é que a gente possa fazer o resultado dessa PPP, se for o caso, seja um ativo do Rio Previdência. Então, a gente vai usar os recursos dos royalties para que a gente possa alavancar e criar o ativo, possa garantir também o futuro dos servidores. Então, vou passar a palavra ao Bruno Santo Caligari, para falar um pouco para nós da importância do Rio de Janeiro no cenário do Plano Nacional de Fertilizantes e a necessidade de nós prepararmos aqui a nossa casa. Então, Bruno, mais uma vez, bom dia. Uma palavra, meu irmão. Bom dia, presidente, deputado André Siciliano, bom momento também o secretário Vinícius Farai e todos os colegas aqui presentes. É uma satisfação participar desse evento em nome da Secretaria de Assuntos Estratégicos e de todo o grupo que elaborou o Plano Nacional de Fertilizantes. Acho importante falar um pouquinho dessa elaboração bem rápido, presidente, porque ele não foi um plano elaborado dentro de um gabinete daqui de Brasília. Contou com a participação do setor produtivo, do setor agrário e de alguns entes federativos também, como a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Falar de um plano, isso não é só para fertilizantes, para qualquer política pública a ser concebida em âmbito nacional, ela tem que prever mecanismos de adaptação e de estímulo às potencialidades locais, dadas as características inerentes a cada localidade. Isso não foi diferente com o plano nacional e por isso que nós nos reunimos com esses múltiplos atores que deram seus aportes e estamos aqui de volta para continuar essa caminhada em conjunto. Então, antes de começar a falar de fato sobre a potencialidade do Rio de Janeiro, eu queria tanto, de um lado, parabenizar pelo evento, quanto colocar a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidente da República e todo o grupo e a disposição do Estado do Rio de Janeiro para auxiliar e contribuir na confecção de um plano estadual focado para fertilizantes no Rio de Janeiro. A gente pode continuar essa parceria que para o plano nacional de fertilizantes vai ser fundamental. Falando um pouquinho mais sobre as especificidades e as potencialidades do Rio de Janeiro, a gente enxerga como a gente pode separar em três níveis. O senhor já falou um pouquinho do gás natural, é uma vocação natural do Rio de Janeiro. Então, o gás natural é a matéria-prima essencial para se fazer os fertilizantes nitrogenados, amônia, ureia e assim por diante. Então, ao se pensar no gás natural, nada mais, desculpa a redundância, natural que o Rio de Janeiro. Então, constituir um polo de fertilizantes naturais, de gás natural, a base de gás natural para o Brasil inteiro a partir do Rio de Janeiro, faz todo sentido. Mas mais do que isso, além da potensidade natural, já existem algumas, alguma infraestrutura que já pode ser utilizada e com algumas complementaridades já fazer com que tanto o gás chegue até as fábricas, até a costa, até o litoral, facilitando, quanto também o escoamento depois do produto mais acabado para o interior do Brasil, a interiorização. Então, precisa de alguns gasodutos, de algum ramal ferroviário ou outro, mas o grosso ali dessa parte de infraestrutura já existe. Então, isso facilita muito a direção do planejamento do Estado. Acho que é importante a gente falar um pouquinho também da complementariedade da função energética do gás natural com a função para fertilizantes. Então, o gás natural é acionado muitas vezes quando a gente tem as hidrelétricas em níveis mais baixos, para não faltar energia elétrica para consumo do país todo, mas isso é sazonal. E para você viabilizar isso economicamente, é importante que você tenha um fluxo contínuo de utilização, a demanda seja mais contínua, o que a parte energética não dá, apesar dos grandes volumes, ela não é intermitente. Então, ao se construir, por exemplo, uma fábrica de amônia ou de ureia em um ramal próximo a uma usina elétrica à base de gás natural, isso se complementaria, dando uma oportunidade econômica, inclusive, para os dois lados. E, por fim, eu acho extremamente importante a gente citar a qualidade e a potencialidade que o Rio de Janeiro tem em relação à tecnologia e inovação. Estou vendo aqui duas pessoas que contribuíram muito com o Plano Nacional de Fertilizantes, estão sediados aí no Rio de Janeiro, então, o Polidoro da Embrapa Solos, o Rodrigo Cencioso da FINEP contribuíram imensamente, contribuem, vou falar no presente, porque isso aí é uma ação constante de ambos, todos sediados no Rio de Janeiro. Poderíamos citar outros órgãos, como o CETEM, como o INPI, Embrapi, para além também da parte estadual, como, por exemplo, o Parque Tecnológico da UFRJ. Todos ali no Rio de Janeiro que poderiam fazer com que essa dependência, bem alinhada às nossas estratégias, de tanto fazer aumentar a produção nacional da cadeia tradicional de fertilizantes, do NPK, quanto também fomentar as cadeias emergentes, as novas tecnologias de agricultura tropical que podem complementar essa demanda, diminuindo um pouco a demanda, aumentar a oferta dessas novas tecnologias. Então, todo esse pool de instituições públicas que existem no Rio de Janeiro, já são um nicho propício para que essa inovação ocorra de maneira mais séria. Então, com um plano estadual, podendo focar, acho que, tanto na parte de financiamento, disso tudo, ou seja, da parte de gás, como o senhor falou ali, da infraestrutura e da tecnologia e inovação, os resultados vão ser colhidos a não tão longos prazos. A gente tem que lembrar que, por se tratar de infraestrutura, a cadeia tradicional de NPK, os investimentos são muito altos e a maturação deles demora, uns dois, três anos. Então, com as tecnologias, os investimentos corretos, a gente pode diminuir um pouquinho o tempo disso e já ter algum resultado a mais curto prazo, gerando os benefícios sociais, ambientais, econômicos para o estado do Rio de Janeiro. Então, quero reafirmar aqui meu compromisso para que a gente possa continuar essa parceria entre o governo federal e o estado do Rio de Janeiro. Uma das metas do nosso plano nacional, entre as 80, é que fomentemos os planos estaduais daqueles estados que tenham a vocação, como o Rio de Janeiro. Então, até 2025, são cinco planos estaduais e depois os demais que têm alguma interface com fertilizantes também até 2030. Eu fico à disposição, presidente, não só agora, mas para a gente fazer essa parceria, continuar essa parceria tão importante para o país. Obrigado. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco, nós vamos passar para o nosso Vinícius, porque ele está à frente da secretaria e nesse pouco período que ficou à frente fez um trabalho belíssimo lá. Ele vai nos deixar agora no início de abril. Esperamos a continuidade. Mas antes de passar a palavra para ele, convidar o diretor de programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Eduardo Rangel, que irá falar sobre as políticas agrícolas relacionadas ao setor de fertilizantes vinculado ao Plano Nacional de Fertilizantes. A ideia é que a gente possa falar até 10 minutos, tá bom? Quem há vontade aí? Uma palavra, Luiz. Um grande abraço e mais uma vez, bom dia. Bom dia, deputado. Obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui falando para vocês. Eu sou carioca, tá? Então, eu estou morando em Brasília, mas o coração é aí do Rio de Janeiro. E sucedeu o Bruno, né? Depois de falar um pouco sobre o plano, é muito fácil, né? Porque eu queria começar dizendo que realmente foi um prazer muito grande para o Ministério da Agricultura estar assessorado, né? Por uma equipe de tão alto nível, como foi feita a questão do plano. Mas, fundamentalmente, para o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem esse potencial que o Bruno comentou, dizer que os fertilizantes só têm um motivo de existir, né? Servir à agricultura. Eles só têm uma finalidade, né? Então, a produção desses insumos é, de fato, estratégica. O senhor colocou bem, nas suas falas iniciais, né? Que essa alta dependência é um cenário que, vamos dizer assim, aconteceu por, vamos dizer, conveniências da globalização e que isso não é um problema, né? Desde que nós não tivéssemos as crises que aconteceram mais recentemente, mas também aconteceram no passado. Então, o Ministério sempre teve vigilante com relação a essas questões, né? Esses eventuais choques de oferta desse insumo estratégico. Ele é um insumo que nós consideramos elástico, né? Ele tem um comportamento elástico, ou seja, seu preço, né? Quando sobe, ele faz com que o agricultor acabe deixando de utilizar, exatamente pelo impacto que tem no custo de produção. Então, ter instrumentos nacionais, né? Para poder superar eventuais choques como esse que está acontecendo nesse momento, né? Com as crises internacionais, é fundamental. E isso foi percebido claramente pela presidência da República, né? Que emprestou todo o seu conhecimento para que a gente pudesse fazer esse plano estratégico para o país. Eu queria somar um pouco dessa leitura que o Bruno fez, e eu até benquei com a ministra Teresa Cristina e com o ministro Paulo Guedes, que esse plano, ele, pela sua densidade, pela sua complexidade, pelo seu diagnóstico, ele pode ser entendido, sim, como o início da reindustrialização do país, tá? Esse é um tema que o ministro Paulo Guedes já vinha comentando, e agora ele se materializa numa estratégia de uma visão de futuro bem organizada. Então, por que não, né? Em dar início à reindustrialização do país, com estados como o Rio de Janeiro, que tem essa vocação industrial para utilizá-lo, e utilizando o agronegócio, que é o melhor negócio do Brasil, como sendo o seu puxador. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Existem oportunidades que o plano identificou no país inteiro, e essas questões que têm que ser discutidas com os estados são fundamentais, porque a política vai acontecer no estado. E os instrumentos, né, de política pública, né, como o próprio Bruno comentou, que estão ali apresentados no plano, eles vão precisar ser afinados, né, dentro das assembleias legislativas, né, dentro dos próprios governos estaduais. Um deles, que eu acho que é fundamental, que o senhor sabe, né, todos vocês sabem, mas que precisa ser olhado com muita cautela e atenção, né, com toda a atenção necessária, são a questão dos incentivos tributários. São eles que vão fazer a diferença entre ser ou não mais competitivo nessa parte industrial. E por que eu falo cautela? Porque nós sabemos a situação que o país vive como um todo, e a gente tem normativos constitucionais que nos levam para níveis de responsabilidade altos, né, do ponto de vista fiscal, mas que fundamentalmente no nosso entendimento, não é o nosso de governo, mas também da própria indústria, esses são os instrumentos que de fato vão nos tornar viáveis e competitivos nessa indústria nacional. Óbvio que vão ser somados, né, de outras questões, aumento da tecnologia, né, como o Polidoro sempre lidera essa parte de ciência e tecnologia, e o Rio de Janeiro descontando ali como um centro, né, de excelência nessas questões. Bom, nos possibilitar um pouco mais de competitividade. Instrumentos de crédito, né, a gente vem trabalhando, e o plano trabalhou muito isso, mapear que volumes de recursos e aonde eles estariam disponíveis para que esses empreendimentos eles se viabilizassem. Tudo isso está em um grande pacote de um plano muito bem feito e que, vou repetir, visa dar a sustentação para a agropecuária. Quando o senhor me pediu para falar sobre a política agrícola, eu queria lembrar que a Lei Agrícola de 1991, ela traz uma série de responsabilidades para o Ministério da Agricultura como líder dessa política agrícola. E uma delas é a questão de abastecimento de insumos, abastecimento como um todo, o suprimento desses insumos. Então, a nossa preocupação nesse momento atual é de botar esse plano de pé, de botar esse plano de fato para rodar, foi uma ótima experiência elaborá-lo, né, Bruno? Mas agora nós temos que botar ele para funcionar, isso vai acontecer agora, nos próximos meses. Os estados, viu, presidente, têm uma cadeira no nosso conselho, então é importante que a gente, né, que o Fórum de Governadores será consultado para indicar um representante para o Conselho Nacional de Fertilizantes para poder discutir esses aspectos e os fatos da operacionalidade dentro dos estados. Um outro comentário que eu gosto de fazer, usando até uns jargões que normalmente a opinião pública utiliza, né, é a chamada guerra fiscal, que se você sabe disso, a gente vem trabalhando e durante essa minha experiência no Ministério da Agricultura, eu sempre coloquei isso como uma coisa pejorativa, né, essa questão da guerra fiscal. Mas a guerra fiscal, em algum momento, se usada de maneira inteligente, ela possibilitou o despertar de determinadas habilidades em estados interessantes, como, por exemplo, a indústria farmacêutica no estado de Goiás. Então, isso foi derivado de incentivos feitos no estado daquela época. O estado de Sergipe, né, o Polidoro sabe bem disso, tem uma vocação maior para a questão da mineração, outros estados vão, né, a Minas Gerais também. Então, esses estados vão organizar-se, né, para dar potencial a essas suas habilidades dentro dessa chamada boa, bom resultado da guerra fiscal, né, espero, né, e a gente vai estar acompanhando isso com muita atenção para que o plano, ele tenha o seu sucesso baseado nessa, nesses estímulos, tá. Então, deixar claro para o senhor, né, que a agricultura precisa, né, ter mais autonomia para poder lidar com problemas como nós estamos vendo hoje, o plano é uma iniciativa, no nosso entendimento, adequada para poder atingir esses objetivos a longo prazo, não esperamos uma transformação fácil, porque é um processo de reindustrialização, depende de ambiente de negócios atrativo para investimentos grandes, segurança jurídica de longo prazo para que esses investidores se sintam à vontade para fazê-lo, e fundamentalmente, presidente, eu queria dizer um ponto que eu, Bruno, Polidoro e todos os colegas que trabalharam no plano foram muito insistentes na sustentabilidade, é impensável que qualquer empreendimento hoje, com esse impulsionamento de política pública, não esteja calçado fundamentalmente em modelos SG, né, de sustentabilidade em todos os seus aspectos, seja social, seja ambiental, e obviamente de governança, e aí, o poder público, né, tanto o legislativo quanto o executivo, ele tem uma missão, né, de impulsionar esses fatores aí para que a gente possa avançar. Desculpe se eu me estendi, acho que a ideia era passar para os senhores fazer essa visão complementar a que a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Bruno faz parte, coordenou, mas sobre a ótica da agricultura nacional. Então, obrigado pela oportunidade, tu te sigo à disposição. obrigado, obrigado, Luiz. Vamos passar a palavra agora ao pesquisador de fertilizantes do solo, tecnologia de fertilizante da Embrapa Solos, José Carlos Polidora, irá falar sobre o trabalho da articulação da Embrapa para a criação do Centro de Inovação Fertilizantes no Estado do Rio de Janeiro. Rafael, bom dia. Bom dia a todos, novamente. Presidente da LERJ, deputado André Siciliano, quero cumprimentá-lo e agradecer, principalmente porque o senhor e sua equipe aí com a Geisa nos recebeu, tão logo o tema foi apresentado como estratégico para o Rio de Janeiro. Quero cumprimentar também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, que mobilizou toda a sua secretaria também quando nós começamos a discutir esse assunto. Além disso, também mobilizou a Secretaria de Agricultura e Ciência e Tecnologia do Estado e por isso nós temos aí essa perspectiva positiva. Eu quero parafrasear aí o Luiz Rangel, que trouxe a palavra, né, Rangel, meu grande companheiro aí nessas jornadas, de reindustrialização como a oportunidade por meio desse plano. É sem dúvida. Essa é uma cadeia só de seus produtos, fora os investimentos, de 15 bilhões de dólares ao ano. E sem a inovação, essa reindustrialização ela não terá sucesso ou meios adequados de acontecer. Bom, e aí que entra a Embrapa, né? Eu quero aqui também agradecer o convite em nome do nosso presidente Celso Moretti, que tornou esse tema prioritário há mais de, na sua gestão e há mais de 15 anos a Embrapa, por meio de uma rede chamada Rede Fert Brasil, atua no desenvolvimento tecnológico desse setor. O Rio de Janeiro é privilegiado, porque ele conta primeiro com três unidades da Embrapa, a Embrapa Solos, a Embrapa Agrobiologia e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Sendo que a Embrapa Solos e a Agrobiologia são protagonistas na inovação nesse tema, né? E por isso, por meio dessa conjuntura, nós da Embrapa nos articulamos junto com o Estado do Rio de Janeiro e buscamos aí trazer a oportunidade que o Plano Nacional de Fertilizantes nos deu de tornar o Rio de Janeiro um protagonista e uma sede do Centro de Excelência em Fertilizantes. Porque, como foi colocado pelo deputado, 90% dos fetilizantes que o Brasil consome são importados. Mas tem um outro problema por trás disso, que é importar mais de 90% também das tecnologias, que foram desenvolvidas lá para os países de clima temperado e por isso elas tornam a eficiência no campo baixa poderia ser muito melhor. Por outro lado, com tecnologia nacional, o Rodrigo Cessioso da FINEP bem sabe disso, nós temos pelo menos cinco cadeias emergentes que são genuinamente desenvolvidas por brasileiros, mas respondem só por 10% do mercado de fertilizantes. Então, evidentemente que isso é fundamental. E por isso, a ciência, tecnologia e inovação e a sustentabilidade ambiental é um dos grandes pilares desse Plano Nacional de Fertilizantes. E das principais metas e ações previstas no plano, já em curto prazo, a criação de um Centro de Excelência de Fertilizantes que foi a de se destacar primeiramente proposto pelo setor privado por representantes da indústria por considerarem que há uma grande lacuna que nos separa as instituições de ciência e tecnologia e o setor privado que poderia ser ocupada, tirando nossas tecnologias do Vale da Morte, para quem é da área sabe muito bem, pelo Centro de Excelência. E por que o Rio? O Rio tem o maior ecossistema de inovação propenso para essa iniciativa. Aqui no Rio nós temos entes federais já citados pelo Bruno, universidades estaduais, nós temos a Faperj, que é a grande operadora da Ciência e Tecnologia do Estado, portanto, e especialmente nós temos o Parque Tecnológico da UFRJ e esse Parque Tecnológico nós já recebemos a grata oferta de uma das empresas que lá ocupam o parque de um prédio que custou 30 milhões de dólares muito bem preparado para que esse centro, essa sede do centro seja estabelecido. Então, tudo isso nos dá a perspectiva de que o Rio sendo o sede do centro de excelência, no país inteiro nós teremos hubs que serão temáticos que nos conectarão a todas as regiões do Brasil, criando uma grande onda de inovação, não só para fertilizantes, mas também para outras cadeias do agronegócio brasileiro, portanto, nós temos que entender que essa é uma grande oportunidade para o Estado, porque por meio do Conselho Nacional de Fertilizantes, do grupo de trabalho criado recentemente e eu agradeço bastante essa iniciativa do secretário Vinícius, que nos deixará abrir, mas já deixou esse grande movimento que nós faremos todos juntos para construir junto com todos os atores esse plano de atração de investimentos, deputado, que o Fundo Soberano, já essa grata anúncio que você colocou, nos dará um impulso tremendo, imenso, colocando o Rio de Janeiro aí numa vantagem competitiva muito grande. E por fim, eu queria dizer que o Rio de Janeiro não conta com amplas áreas agrícolas, nosso Estado, eu sou de Minas Gerais, mas eu adotei o Rio de Janeiro como meu Estado, porém, ele conta com um amplo capital intelectual e institucional, público e privado, para ser protagonista do setor por meio da ciência, tecnologia e inovação, que certamente será o pilar para que essa nova indústria de fertilizantes, principalmente trazendo a inovação no que diz respeito ao aproveitamento de fontes naturais, aproveitamento de todas as oportunidades novas, além das existentes, colocará o Rio de Janeiro aí numa posição de destaque. Então, nós agradecemos muito, queremos aqui dizer que a Embrapa, como sempre, estará à disposição do Estado do Rio de Janeiro para que, por meio do agronegócio, o Estado se desenvolva e eu tenho bastante alegria em dizer que essa mobilização foi algo feito a várias mãos, como foi construído o Plano Nacional de Fertilizantes. Muito obrigado a todos aí e um bom evento. Obrigado, Polidoro. Aproveitar a presença do Maurício Guedes aqui, que foi um dos fundadores lá no parque e do Vicente. Vocês têm uma estimativa de quanto precisa para adaptar esse prédio aí? Eu acho que é da estilo um BG, né? Esse prédio, Dan? Ele já foi cedido? André? Não, ele não foi cedido. Na verdade, esse orçamento estava sendo feito pela própria Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Já teve um grupo de engenheiros fazendo levantamento e tal, mas esse orçamento que eu saiba ainda não está pronto. Mas, sem dúvida nenhuma, adaptar ali vai ser muito mais simples do que construir um novo. Antes de passar para o Maurício, passar para o Vinícius. O Vinícius tem informação para nós. É isso. André, primeiro, parabenizar você e você sempre saindo na frente. Aproveitar esse momento aqui para fazer um agradecimento, de fato, não só nesse tipo de discussão, mas a alerja através de você e eu tenho tido a oportunidade ontem mesmo, eu reforcei isso, o quanto que você tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Não tem nenhuma pauta que a gente não discute, que a gente não leve a você e você no trato com o desenvolvimento econômico do Estado tem sido muito mais do que parceiro. Você tem sido muito rápido consolidando e nos permitindo criar um Estado produtivo, forte economicamente e mudando a realidade principalmente do interior do Estado do Rio de Janeiro. Então, sim, aproveitar essa oportunidade talvez seja a minha última participação numa reunião envolvendo outros entes deixar registrado aqui o teu papel em tudo que a gente conseguiu avançar se não fosse você na liderança dessa casa. A gente, com certeza, não teria podido comemorar os resultados que a gente tem tido aqui. Então, quero cumprimentá-lo para não tomar muito tempo, mas cumprimento o Bruno, cumprimento o Polidoro, cumprimento a Geisa, sempre presente nas questões econômicas do nosso Estado, o Rangel, o Vicente da UFRJ, o Eduardo, Porto Açú, Shirley, Rodrigo, Maurício, Rafael, Osório e a todos. Eu acho que eu queria só aqui reforçar, vou começar pelo último assunto, André, e também abusar mais do que nunca dessa tua parceria e boa vontade. graças aí muito ao papel da Embrapa através do Polidoro e da equipe, a gente tem tocado já aqui uns dois, três meses essa possibilidade do Rio ter um centro tecnológico específico para o setor. Então, o Polidoro foi fundamental, demandou a nossa equipe, eu estou aqui acompanhado por toda a nossa equipe da subsecretaria, subsecretário Lamassa, superintendente Hugo, Sérgio, querido subsecretário, Joanes. Então, assim, Embrapa nos trouxe aquilo que seria o outro lado da moeda para nós consolidarmos a questão dos fertilizantes e a questão da grande oportunidade da virada e do Rio se colocar num cenário diferente do setor, que é a oportunidade do centro tecnológico de estudos com foco nesse segmento. De lá para cá, a gente modulou um projeto, a gente já tem avançado muito com a Umbergê, Sumbergê, perdão, e ela já nos permitiu a cessão do prédio, é um prédio já quase todo ele pronto, ou seja, é algo que em 60 dias com os investimentos previstos, a gente conseguia colocar ele de forma já ativo, produzindo resultados e estudos e a gente tem um orçamento, a gente já avançou muito nisso, o orçamento hoje entre revisar a estrutura física do prédio, hoje tem o maior problema lá, são os investimentos na recuperação do sistema de ar-condicionado, a gente tem um custo aproximadamente de 30 milhões de reais, que é o que a gente necessitaria para que a gente pudesse colocar esse passivo ativo, entendeu André? Só para você entender, graças a esse feedback, fala irmão. Então, eu estava com o Polidoro na outra linha. Primeiro é o seguinte, tem que certificar a questão do prédio, porque me parece que é um pouquinho mais de 30, mas 30 milhões, logicamente, com autorização do plenário da mesa diretora, para fazer um centro tecnológico, para a gente desenvolver essa área aqui no estado do Rio de Janeiro e com potencial do gás, com fundo soberano, a Assembleia pode repassar esses recursos para a Embrapa ou mesmo para o FRJ. Eu acho que seria melhor para o FRJ. Bom, André, André, deixa primeiro agradecer, óbvio, mas dizer o seguinte, não é um valor chutômetro, a gente contratou uma empresa de engenharia, a empresa de engenharia ficou por 15 dias lá dentro da estrutura e nos trouxe uma ideia de um orçamento bem exata, a estrutura do prédio está perfeita, tem tudo funcionando, o maior investimento aí é recuperar o sistema de ar-condicionado que ficou parado e inutilizado por vários anos. Então, isso é algo em cima de 30 milhões de reais e acho que se a LERJ pudesse viabilizar esse recurso, a gente daria um passo absurdo na consolidação do Rio como um polo do setor e aí sim poder criar esse centro tecnológico de excelência no estado do Rio de Janeiro. Outro assunto, André, é reforçar que toda a equipe aqui da secretaria tem trabalhado diariamente em parceria com essas entidades e instituições importantes, a gente tem tido reuniões constantes com o Ministério da Minas e Energias, com o próprio ministro Bento, levando esse grande momento do Rio se consolidar até pela sua realidade de capacidade de entrega de gás para o setor fertilizantes. A gente tem duas plantas prontas e que aqui virou prioridade para a gente, ainda mais com a chegada dos fertilizantes, que é o Porto Açú e o Porto de Itaguaí. O Porto Açú, a gente ainda trabalhando com a perspectiva com a ferrovia do Espírito Santo ao Porto Açú, então a gente coloca o Porto Açú como um cenário altamente positivo para o futuro, para a questão dos fertilizantes. Itaguaí já tem ferrovia, então já está pronto também, então a gente tem avançado muito nisso. Eu acho que a gente não pode esquecer que hoje o setor tem, num primeiro momento, um estudo de quatro plantas para acontecer no país, algo em torno, como foi disse pelo Polidoro, de 15 bilhões de dólares e a perspectiva que dessas quatro plantas, duas sejam no estado no Rio de Janeiro, então nós estamos falando o que isso vai gerar de investimento, de geração de emprego, porque a metade do que se prospecta para o país seria, pelo menos é uma ideia e aí o dever de casa nosso, consolidar esse desenho do Rio, avançar no centro tecnológico, avançar em estudos, então assim, eu acho que a gente tem tido esse caminho que na verdade tem nos proporcionado de fato colocar o Rio aí na vanguarda e o estado atento e se movimentando para um setor que a gente acredita muito, é inadmissível com tudo que a gente tem procurado fazer aqui e você tem sido um grande parceiro disso, de modernizar a legislação, de avançarmos em ferramentas para o desenvolvimento econômico, sendo o Rio de Janeiro tendo a sua capacidade de 60% do gás do país, a gente não consolidar o Rio como um dos maiores polos do mundo do setor de fertilizantes pelas suas potencialidades e características e já com duas operações ativas acontecendo, que é o Porto de Itaguaí e o Porto Açú. Então assim, o nosso papel aqui é reafirmar a nossa prioridade para esse segmento, reafirmar a nossa energia toda ela concentrada mais do que nunca para que o setor dos fertilizantes possa verdadeiramente consolidar no Rio de Janeiro e é isso, agradecer a todos os atores, a todos vocês que ao longo desse tempo tem discutido, tem nos trazido aqui demandas, mais uma vez Polidoro, muito obrigado porque você nos trouxe aqui essa luz lá desse centro tecnológico e acho que eu estou muito feliz para dizer que a gente aqui escuta, mas também bota a mão na massa, você trouxe a ideia, poderia ficar rodando aqui como uma simples ideia e avançou tanto que menos de dois meses depois a gente já tem até um orçamento para verdadeiramente colocar aquele centro funcionando e entregando resultados positivos, então assim, é mais para agradecer mas para dizer que eu sou grato e aqui a gente vai estar construindo o ponte sempre, ouvindo os setores, modulando projetos a quatro mãos, acho que essa é uma grande marca aqui da nossa equipe, aqui ninguém quer ser mais do que ninguém, aqui a gente tem aquele exercício da humildade que nos permite ser grande, a gente escuta, a gente interage, a gente modula junto, a gente busca parcerias importantes, seja com o governo federal, seja com a LERJ, para que a gente possa verdadeiramente virar a página da economia do estado do Rio de Janeiro e principalmente desse setor que tanto promete e que tanto nos enche de esperança que é o setor de fertilizantes. Lembrando também da importância do hidrogênio verde e azul que também é algo que vem a rebote disso e que nos permite entender cada vez mais que o Rio tem tudo na mão para sair na frente de todo mundo e quando olhar para trás nem conseguir enxergar aquele segundo estado que terá ofertas e oportunidades como o nosso estado para esse setor. Basta que os entes públicos exercitem o que a gente já está exercitando. Está aqui o exemplo do que o André Ciciliano em nome da LERJ está promovendo que é um palco de debates mas muito mais do que a discussão é a gente verdadeiramente colocar a mão na massa e fazer acontecer. É isso. Quero aqui agradecer muito André a você e gratidão, cara. Acho que tenho dito em todas as oportunidades a nossa relação com a LERJ via você eu tenho 34 anos de vida pública que nem quando eu era prefeito e eu tinha uma relação histórica com uma Câmara de Vereadores de uma cidade interior nem com uma Câmara de Vereadores era uma relação profissional de agilidade. A gente tem tido projetos que estão impactando o nosso estado economicamente que você fez um dever de casa que acho que poucos fariam. Então, gratidão, muito obrigado e que você continue sendo protagonista dessa pauta fundamental do hidrogênio porque a gente precisa muito da sua liderança do seu conhecimento e da sua força política. Obrigado, Vinícius. Mais uma vez parabéns pelo curto período e tanto que já avançou. Está presente também conosco o nosso amigo Luiz Paulo. Seja bem-vindo. André, André, eu só queria um segundo. A partir do dia 4, a gente volta ao desafio do exercício do mandato de deputado federal. A gente sabe que tem uma eleição em curso, mas a gente não quer perder tempo, aproveitar já agora, independente do governo que esteja. Eu tenho uma excelente relação que construí nos três anos que fiquei na Câmara com o Ministério da Economia. Então, eu acho, eu volto a ocupar a vice-presidência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que eu estava quando deputado. Então, eu quero me colocar aqui à disposição para continuar. A equipe continua tocando aqui na Secretaria e eu acho que eu posso ser também mais uma somada na esfera federal a partir do dia 4 como deputado, defendendo essa pauta e lutando para que a gente possa cada vez mais validar e avançar. É isso. Obrigado, Vinícius. Então, eu estava falando com o Polidoro e o Vinícius já disse quanto custa. Só tem a preocupação da forma que vamos repassar os recursos, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Maurício, Maurício Guedes, mas eu não vejo problema e ainda mais tendo a possibilidade de duas plantas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Acho que é uma questão do recurso para induzir novos investimentos, trazer, atrair desenvolvimento, acho que é o nosso papel aqui. Agradecer as palavras do Vinícius, mas aqui, Vinícius, a gente joga conjunto, aqui não tem esquerda nem direita, aqui tem o Estado do Rio de Janeiro. A gente, logicamente, respeita os embates ideológicos que acontecem diariamente no plenário, mas não tem dúvida, aqui tem um trabalho conjunto de todos os parlamentares. Eu acho que o Rio vive um momento único, nunca vi uma unidade tão grande assim, executiva, legislativa, o judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria, as entidades, eu acho que esse é fundamental. A gente precisa buscar um círculo virtuoso, porque o Rio perdeu tanto aí nas últimas décadas, mas vamos olhar para frente, só olhar para trás para aprender, para a gente não reproduzir mais. Então, Maurício Guedes, por favor, meu irmão. Muito obrigado, deputado. Eu ia fazer uma nota sobre o prédio da Schlumberger, mas posso engranar nos meus dez minutos? Então, vou fazer um pacote só. Um prazer ver tantos amigos aí, Luiz Paulo, há quanto tempo, não sei se Vicente sabe, tem uma placa em homenagem ao deputado Luiz Paulo no Parque Tecnológico, ele, como secretário de obras do município, deu o primeiro passo na construção do parque. Sobre esse prédio da Schlumberger, para quem não conhece, nós estamos falando de um terreno da ordem de 10 mil metros quadrados, talvez, da ordem de 10 mil metros quadrados, e um prédio belíssimo, feito por um, desenhado por um arquiteto super premiado, o Sigbert Zanettini, que foi quem projetou também o Sempes, o novo prédio do Sempes da Petrobras. A Schlumberger investiu na construção desse prédio 50 milhões de dólares, ele foi inaugurado em 2010, 2009, 2010, um prédio novo, mas obviamente ele ficou sem uso durante o tempo, ele deteriora principalmente equipamentos de ar-condicionado, etc. Então, queria também parabenizar o presidente da LERJ por essa iniciativa de viabilizar a recuperação desse ativo tão importante para o Rio de Janeiro. Bom, eu tenho uma notícia para dar para vocês, é um spoiler, na verdade, eu estou autorizado pelo presidente Gerson Lima, nosso presidente da FAPERJ, mas amanhã estaríamos apresentando no Conselho Superior uma proposta de um edital grande para o setor agro, vai ser um edital provavelmente de 50 milhões de reais, é um edital grande para o padrão FAPERJ, aliás, para o padrão Brasil de ciência e tecnologia e ele vai ter uma abrangência grande, ele pode atender tanto ICTs como Embrapa, universidades, instituições de pesquisa como CETEM, por exemplo, como empresas e também vai ter uma faixa específica para startups. No mundo do agronegócio tem toda uma geração de startups surgindo e eu venho conversando com o Polidoro já há bastante tempo, a área de fertilizantes do Polidoro vai estar contemplada, incluindo fertilizantes orgânicos e organominerais, fertilizantes de eficiência aumentada, uso de resíduos urbanos e industriais, nanotecnologia aplicada a insumos agrícolas, então vai ser um passo importante para o Rio de Janeiro marcar a posição que você tanto defendia por Eduardo como fomentando a ciência e tecnologia, nós temos no Rio de Janeiro muitos atores importantes na área da ciência e tecnologia, mas o que a gente precisa fazer melhor é transformar isso em inovação, então nós temos conversado com a equipe do secretário Vinícius, estivemos recentemente com a subsecretária Marina e a gente está se aproximando cada vez mais da atividade econômica no Rio de Janeiro, isso é muito importante, isso faz parte da missão da Faperg, a Faperg executou no ano passado um orçamento recorde de 690 milhões de reais, esse ano também estamos com orçamento liberado, então eu acho que o Rio de Janeiro tem toda a chance de se colocar numa posição realmente privilegiada aí nessa disputa nesse protagonismo na área de fertilizantes no Brasil, então agradecer mais uma vez a oportunidade e estou à disposição aqui, muito obrigado. Obrigado Maurício, parabéns aí pelo trabalho, vou passar a palavra para o Vicente Ferreira, por favor. Bom dia a todos e todas, deputados, presentes, que nos acompanhem, queria saudar todos também em nome da nossa magnífica reitora, professora Denise Carvalho, bom dia a todos, bom, aqui é um pouco falar da história de como é que o parque tecnológico surgiu, há muito tempo a gente vem, a gente vem, digamos assim, namorando a Embrapa, desde antes da minha gestão no parque, porque a gente entende que essa é uma área extremamente relevante para a sociedade, mas mais que isso, do ponto de vista da UFRJ, é uma área onde nós temos competências em termos de pesquisa e geração de conhecimento que, de alguma forma, tanto direta quanto indiretamente, seriam úteis em um centro de pesquisa na área de fertilizantes. Então, além dos professores laboratórios que estudam a parte de fertilizantes, a gente tem toda a questão de biotecnologia, a questão dos processos de produção industrial, temos uma boa experiência em scale-up de processo, sem granulação, ou mesmo em análises alimentares, ou seja, tem uma série de coisas, laboratórios, docentes, pesquisadores dentro da universidade, que podem se juntar nesse processo. quando o Polidório conversou sobre essa questão do plano nacional e surgiu essa coisa de uma instalação no parque, surgiu simultaneamente, eu acho que a oportunidade do ativo Schroederger. Schroederger é uma empresa extremamente comprometida, que fez, como o Maurício falou, um grande investimento, mas a economia muda, o ativo está relativamente ocioso para ela e acho que nós conseguirmos ocupá-lo com uma atividade tão impactante para a economia do ponto de vista Rio de Janeiro, mas que tem um impacto enorme na sociedade, porque exatamente isso vai mexer com a questão do agronegócio, com a produção de alimentos e a gente tem uma capacidade de aumento da nossa produtividade nessa área enorme, naturalmente, a UFRJ está aqui para ajudar na viabilização desse processo naquilo que for possível. O papel do parque tecnológico é esse, é ajudar a fazer com que aquilo que está sendo desenvolvido nos nossos laboratórios chegue da forma mais eficiente possível à sociedade. a gente está à disposição aqui para ajudar do jeito que for. Obrigado, Vicente. Queria convidar agora para falar o coordenador estratégico da área de petróleo e gás da FIJAM, Fernando Monteiro, que vai falar de que forma a FIJAM vem atuando na atração de investimento para o Estado nessa área. Obrigado, Fernando. Obrigado a você, deputado. Iniciar agradecendo, cumprimentando o deputado André Siciliano e estendendo a todos os presentes aqui que acompanham a gente online também. E como o deputado já mencionou na própria abertura dele, quando a gente fala de fertilizantes e potencial aqui no Rio de Janeiro, não tem como a gente não perpassar pelo assunto de gás natural. E gás natural é um tema muito sensível e valioso também para o Rio de Janeiro, tanto pelo lado do custo, que ele é muito utilizado aqui pelo Estado, mas também pelas oportunidades que podem ser desenvolvidas. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando, olhando o mercado de gás natural de um modo sistêmico, do poço até a potencialidade de utilização para o consumidor final e aí isso perpassa pela indústria de fertilizantes. Eu estava resgatando aqui uma publicação que a gente colocou, a gente publicou em 2020, durante a pandemia, durante o auge da pandemia, que trazia exatamente o ponto que foi colocado pelo secretário e pelo Polidora sobre o potencial de duas fábricas de fertilizantes aqui no Estado do Rio. Isso já era um potencial mapeado, a gente já vinha estudando e olhando o que já tinha no mercado e aí como uma segunda etapa desse processo, a gente também vem mapeando o potencial como um todo do mercado de gás natural no Rio de Janeiro. Por quê? Como foi colocado pelo Calegares no início, a gente tem infraestrutura, tem o mercado de gás natural e tem essa necessidade de complementariedade entre fertilizante e o mercado de energia, por exemplo. Mas existe também o potencial para a inserção de um gás excedente de um potencial sobra de gás, vamos dizer assim, para o restante do mercado que também tem um potencial de expansão, seja no uso da indústria, seja no uso de GNV, combustível para veículos, seja também na parte de comercial e residência. Então, a partir disso, a gente começa a entrar mais a olhar a fundo esse lado do consumidor e nesse ano a gente mais ou menos no final do ano passado a gente já tinha iniciado o planejamento e esse ano a gente iniciou um estudo que vai mais a fundo em visualizar o potencial do mercado petroquímico e aí dentro do mercado petroquímico uma das vertentes é a de fertilizante que a gente está estudando através dos potenciais polos que podem ser desenvolvidos. O deputado já colocou um deles é ele na região de Itaguaí com potencial do Rota 4B através do Equinor, mas a gente também observa que existem outros potenciais que podem ser desenvolvidos seja na região de Itaboraí seja no de Cabeunas que já é existente também no Porto do Sul mas o interessante do que destaca do Itaguaí seja de uma vamos dizer assim de uma competição saudável com o nosso estado vizinho de São Paulo mas também pelo fato de ser um potencial de novo fornecedor de gás natural uma nova empresa que estaria fornecendo esse gás para o estado então é um potencial de inserir novos fornecedores para o restante do mercado também e através do mercado de fertilizantes fazendo essa âncora para o desenvolvimento e o principal fato que a gente observa e que a gente vem atuando em conjunto com o governo do estado em proximidade com a agência reguladora e as necessidades de mapeamento da regulação que precisa evoluir do desenvolvimento do mercado livre no final das contas o grande fator que vai definir a viabilidade do negócio ou não é o preço da molécula que vai ser entregue em terra para o consumidor na virada desse ano a gente passou por uma alteração forte nesse preço que conseguiu ser suspensa através de eliminar mas a gente precisa conseguir novos fornecedores precisa conseguir abrir o mercado e desenvolver essa potencialidade e aí se não tiver no final das contas se não tiver um preço favorável para o desenvolvimento da indústria de fertilizantes que é uma indústria mundial dificilmente a gente vai conseguir avançar nesse desenvolvimento e aí aproveitando os avisos que foram dados com relação a esse sistema de excelência de fertilizantes o nome aqui da Fijan coloco à disposição também para a gente participar em interlocução e deixar à disposição os institutos de inovação que a gente tem pelo Senai a gente pode apoiar também nesse desenvolvimento agradecer mais uma vez o convite devolver a palavra para o deputado Obrigado Deputado você está no mudo Obrigado Fernando é um pouquinho também o que falou o Luiz Rangel vamos tentar aqui na Genesa uma faixa tarifária diferenciada e depois trabalhar um gás diferente senão a gente não vai conseguir avançar é um dos passos eu vou tomar liberdade eu estou preparando já uma minuta do plano estadual aqui na Assembleia fertilizante eu vou mandar para vocês depois vocês fazem alguns comentários deem contribuição no texto a ideia é apresentar na próxima terça-feira um PL aqui tá bom ok e Vinícius você criou um grupo falamos há pouco vê se você pode abrir a possibilidade nós indicarmos um parlamentar da Assembleia para compor o grupo total total André até mandei agora para a Geisa a cópia desse decreto já foi publicado o grupo o grupo envolve várias participações de entidades e acho que é fundamental que você indique um parlamentar para a gente poder juntos desde o início início, meio e fim tocar juntos é isso valeu obrigado Vinícius obrigado Fernando com a palavra agora o Maurício Salles que é vice-presidente da Federação da Agricultura Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro bom dia Maurício bom dia a todos bom dia presidente André Siliano estão me ouvindo bem? como diria o Wagner Nevi que tem ovo está um pouquinho se quiser melhorar vai lá consegue melhorar um pouco tá jovem melhorou presidente André eu queria primeiramente aqui em nome do nosso presidente doutor Rodolfo é agradecer aqui o convite e não perder a oportunidade de agradecer e cumprimentar você pelo belo trabalho na liderança da Assembleia Legislativa uma vitória do nosso setor produtivo que foi a aprovação do ICMS da redução na líquida zerando a líquida do ICMS para os produtores rurais então a gente toda oportunidade que a gente tem nós temos que falar isso foi um grande trabalho do presidente André Siliano para o nosso setor e cumprimentando aqui também o secretário Vinícius Pará estendo esse cumprimento ao governo do estado ao governador Paulo do Castro que sancionou essa lei que regulamentou essa lei tá então em relação aos fertilizantes nosso setor talvez seja o mais beneficiado de forma direta né eu ouvi aqui o pessoal da Embrapa Polidoro colocando a questão do estado ter um potencial muito grande tecnológico de ciência mas o nosso setor produtivo é um setor muito importante para o estado também a geração de emprego a questão social de pequenos produtores rurais né então e o fertilizante a nossa evolução de produtividade consequentemente renda desse produtor passa pela utilização de fertilizantes né então é um tema que a federação apoia e está aqui junto de vocês para que a gente possa desenvolver na parte de produção indústria fertilizante mas também nos beneficiarmos de ser um estado produtor de fertilizantes com isso nós podemos ter fertilizantes a um preço mais barato só para vocês terem uma ideia hoje o fertilizante representa grande parte do custo de produção do produtor de maneira geral de todas as cadeias produtivas né o rio de janeiro por um trabalho importante da Embrapa é importante falar isso o governo do estado através da secretaria do secretário Marcelo Queiroz e da pesada empresa de pesquisa foi feito um levantamento de novas atividades para o rio e eu coloco aqui a produção de grão né no estado de soja especificamente no norte do estado do rio e de outros grãos também se nós falássemos isso há 10 anos atrás ia um rio da gente mas hoje é uma realidade então a dependência do nosso estado dos fertilizantes será muito grande então a federação da agricultura com o SENAR que é o órgão como nós temos aqui a co-irmã que tem o SENAR então nós temos o SENAR na condição de promover assistência técnica ao produtor de promover a capacitação dos produtores então a federação do SENAR tem um total apoio dá um total apoio às instituições eu estou vendo aqui grandes instituições parceiras e a gente acredita que isso possa desenvolver muito o nosso estado no setor agropecuário tá bom então mais uma vez agradecer aqui o convite não o nosso presidente Rodolfo Tavares não pode estar participando aqui mas mando um abraço para todos um abraço especial para o André Ceciliano nosso presidente e assim cumprimento a todos os deputados estaduais que tiveram tanto apreço com o nosso setor e vão ter sempre eu tenho visto ao Vinícius Pará aqui também representando o executivo estadual muito obrigado a todos e estou aqui com vocês até o final da reunião muito obrigado obrigado Maurício o Maurício falou no início é que eu apresentei um projeto aqui onde nós zeramos o ICMS da conta do pequeno agricultor e do produtor rural aqui no estado do Rio de Janeiro o governador sancionou é uma lei importante para o pequeno produtor do estado vamos ouvir agora Chile Coutinho que irá falar sobre o potencial do estado para sediar o centro nacional de referência e fertilizantes bom dia a todos muito obrigada deputado e a Geisa pelo convite é uma honra estar aqui e eu vou abordar não vou tratar de assuntos técnicos que a maioria já falou mas recursos humanos sem pessoas qualificadas nós não conseguiremos implantar um centro de excelência o Rio de Janeiro tem o privilégio de reunir numa área geográfica muito pequena uma quantidade de pessoas que produzem ciência e tecnologia de alto nível invejável no país claro São Paulo tem lá mas é tudo muito mais espaço no espaço físico Rio de Janeiro tem a capacidade de preparar pessoas contando com o Senai com todos os agentes que tratam de ciência tecnologia e inovação e sem pessoas qualificadas nós não conseguiremos reunir condições de competir com quem já está no mercado nesse segmento então além é claro da infraestrutura logística os insumos se não tiver gente qualificada e eu não estou falando só de PHDs e mestres eu estou falando de quem trabalha dos inovadores empreendedores inovadores porque essa cadeia de valor nessa área é muito importante é uma tecnologia a tecnologia mais conhecida por exemplo produção de amônia é muito antiga mas para inovar para tornar mais eficientes os processos produtivos eu acho que o Rio de Janeiro reúne capacidade com todas as instituições que estão aqui com relevo para o FRJ a PUC a UERJ a UESO enfim os institutos federais e o Senai que tem aqui um centro de excelência como poucos a gente pode encontrar no país e a outra coisa que eu gostaria de chamar atenção é para necessidade de nós nos reunirmos e estabelecermos manuais de boas práticas porque não basta ter processos eficientes gente trabalhando nós temos que ter manuais de boas práticas que sejam aperfeiçoados no dia a dia porque é daí que a gente extrai melhor produtividade e competitividade para as empresas eu agradeço mais uma vez o convite vou ser breve porque há muitas pessoas importantes para falar e acho que estamos todos engajados para recuperar a capacidade do Rio de Janeiro gerar emprego e renda e diminuir essa pobreza que ficou tão evidente que é um soco no estômago da gente quando anda pelas ruas do Rio obrigada e estou aqui para colaborar obrigado professora parabéns bem concisa mas bem na ponto passar a palavra para o nosso amigo Rafael Almada que é o presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região do Rio de Janeiro e também reitor do Instituto Federal por favor Rafael bom dia bom dia bom dia presidente bom dia a todos os presentes aqui virtualmente é um prazer poder participar aqui primeiro dessa dessa ação que eu acho que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro queria também cumprimentar o meu amigo secretário Vinícius Fará que tem feito um trabalho incrível aí na frente da secretaria que tem feito discussões extremamente importantes também queria cumprimentar todos os presentes deputados presentes deputadas como nosso presidente André colocou eu acabo nesse fórum representando o Conselho Regional de Química e o Instituto Federal do Rio de Janeiro que são duas instituições que a gente tem muito orgulho de participar desse fórum e poder fazer essa discussão nesse momento eu represento o Conselho Regional de Química que é uma discussão que assim como a Shirley que acabou de falar a gente vai falar um pouquinho também da formação profissional para essa área a gente falou um pouquinho desses investimentos das possibilidades mas a gente precisa falar também do potencial desses profissionais que o estado do Rio de Janeiro forma e o estado do Rio de Janeiro possui para que a gente possa sim continuar essa discussão referente principalmente a independência do estado independência do país na produção desses fertilizantes que são tão necessários para o momento que a gente está vivenciando eu tenho uma rápida apresentação aqui presidente eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar às vezes a internet ela não não sei se estão conseguindo visualizar mas eu vou falar especialmente aqui de todos os profissionais que podem atuar na área de fertilizantes é uma gama imensa de profissionais que o estado do Rio de Janeiro que as instituições públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro formam para atuar nas áreas de fertilizantes mas principalmente eu vou falar dos profissionais da química que me cabe aqui como representante do conselho regional de química e dentro da área da química a gente tem uma amplitude de profissionais sejam desde o engenheiro químico passando pelo químico industrial passando pelos profissionais da área que atuam na parte ambiental da biotecnologia que são profissionais altamente qualificados para poder contribuir com as instituições referente principalmente a cadeia produtiva que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro e aí não só no estado do Rio de Janeiro a gente possui essa formação como no Brasil também a gente tem uma expressividade muito grande desse número de profissionais e aí a gente está falando de um trabalho de transformação que começa desde a parte inicial da produção da geração da matéria-prima para que a gente possa fazer o produto acabado para ser usado por outros profissionais da área que vão fazer o uso desses fertilizantes mas a gente está falando também de todo esse processo químico que você tem desde a obtenção dessa matéria-prima e o produto acabado isso a indústria química ela desenvolve com muita propriedade e esses profissionais da química atuam direto nesse processo de transformação a gente sempre diz na área da química que qualquer ação que tem uma transformação que acontece ela é uma atividade que envolve os profissionais da química e toda essa cadeia de profissionais que atuam na área das ciências que acaba contribuindo muito com a melhoria desses produtos e com processos mais sustentáveis e mais amplos na sua formação a gente pode falar também claramente aqui também sobre os fertilizantes orgânicos que é uma área que cada vez cresce mais não necessariamente aqueles todos totalmente industrializados que a indústria química trabalha diretamente mas também aqueles produzidos a partir desses fertilizantes orgânicos e que o papel do químico é essencial nesse processo de transformação que pode gerar inclusive desde a possibilidade de uma agricultura mais sustentável mas também usando tecnologia e conhecimento que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro nos nossos centros de pesquisa e nas nossas universidades outro ponto que eu sempre destaco aqui no fórum é a questão da indústria química porque como a indústria química é muito diversa ela acaba atuando em diferentes frentes e contribui de forma essencial seja na área da indústria na área da agricultura e na área dos serviços isso cada vez mais a gente reforça isso e a própria ação do governo do estado hoje pela secretaria do secretário Vinícius fez um trabalho muito importante de fortalecimento nas discussões que a gente promoveu relacionado ao fortalecimento da indústria química aqui no estado do Rio de Janeiro ela está presente praticamente em toda a cadeia produtiva nos diversos setores da indústria de uma forma geral a gente tem uma participação da indústria química no PIB essencial no estado do Rio de Janeiro isso não é diferente a gente tem uma das maiores participação em termos de produtos químicos que vão ser usados diretamente na questão dos fertilizantes a gente também cada vez mais a indústria química apesar nos últimos nos últimos anos a gente acabar perdendo enfraquecendo um pouco a produção desses insumos hoje essa questão do fertilizante ela está muito relacionada também com essa necessidade da indústria química ser fortalecida uma luta que a gente hoje tem no Congresso Nacional é da revogação da MP1095 que acaba com o regime especial da indústria química que é essencial esse regime especial que direciona e potencializa que a indústria química brasileira seja competitiva nesse mercado internacional falar de fertilizante sem falar nesse mercado internacional é praticamente impossível porque para a gente produzir aqui para a gente seguir as necessidades que a gente possui em relação a nossa autossustentabilidade que não necessariamente vai chegar mas tem um papel essencial dessa produção dos fertilizantes também aqui como já acontecia como já aconteceu em várias frentes eu sempre falo isso na indústria farmacêutica o IFA por exemplo a gente já produziu no Brasil e a gente retoma agora então isso também acontece com a questão dos fertilizantes só para finalizar nessa apresentação bem rápida o sistema CFQ-CRQ ele é composto pelos 21 conselhos regionais são 21 conselhos distribuídos por todo o país a gente tem um total de 216 mil profissionais pelo país sendo 26 mil aqui no Rio de Janeiro e 47 mil empresas em todo o Brasil e temos participado atualmente na Câmara no Congresso Nacional e por isso não diferente com muito prazer a gente estar aqui também no fórum fazendo essa discussão essencial do papel da química nesse processo de transformação no Rio de Janeiro a gente tem dados importantes desde a fabricação extração e beneficiamento da indústria química no estado do Rio de Janeiro então são dados importantes que nos mostram o potencial que a gente tem sim no estado do Rio de Janeiro de fortalecer a questão dos fertilizantes e em suma eu acho que essa discussão ela se fortalece aqui e aí eu acho que a LERJ tem um pioneirismo nesse início de discussão mas ela se prolonga somando todas essas instituições que aqui se participam para que a gente possa avançar mais pensando na questão da infraestrutura para essa questão dos fertilizantes dos profissionais e fortalecendo os centros de pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro então presidente é uma rápida contribuição aí agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e contem com o Conselho Regional de Química e todo o sistema para a gente cada vez mais ampliar o número de profissionais e indústrias para o desenvolvimento do nosso estado então obrigado Rafael com a palavra agora o superintendente de inovação da FINEP Rodrigo Rocha Cioso obrigado Rodrigo bom dia bom dia bom dia a todos é um prazer estar aqui com os senhores aqui no Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro cumprimento o deputado André Siciliano presidente da casa da LERJ e o secretário Fábio Farah agradeço o convite aos senhores e quero cumprimentar também o Bruno da SAI e o Polidoro que foram colegas na construção do Plano Nacional de Fertilizantes no nome dos quais eu cumprimento a todos aqui presentes bom então vou falar um pouquinho aqui dos instrumentos da FINEP o que a FINEP tem para oferecer na execução do Plano Nacional de Fertilizantes vou compartilhar igualmente como o colega anterior uma apresentação bem breve deixa eu só botar em modo apresentação vocês estão vendo a minha apresentação tá com a tela cheia sim então vamos lá então vou passar rápido são 10 minutos então vamos lá então só para cumprir aqui o rito a FINEP é uma empresa pública vinculada ao MCTI a principal agência de fomentar a inovação do país vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com o objetivo de atuar em toda a cadeia da inovação com pouca ação estruturante de impacto sustentável a FINEP também é a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a gestora de recursos de terceiros como por exemplo a FNS recurso da NP é a maior operadora hoje do Rota 23 empresarial também opera recurso com o TEL do Fundo Audiovisual a FINEP ela é a instituição pública que tem a maior diversidade de funding e de instrumentos para poder apoiar os setores os projetos em todos os níveis de maturidade tecnológica de seus projetos desde a fase de pesquisa que o financiamento não reembolsável para ICT as infraestruturas a cooperação com as empresas a subvenção econômica para as empresas para o desenvolvimento tecnológico e o financiamento a produção pioneira das inovações passando também pelos investimentos via startups então em termos de instrumentos de apoio eu não vou ficar sendo enfadonho aqui passando um a um quem quiser saber tem um infográfico no site da FINEP está aqui o link pode clicar lá e conhecer produto a produto para a gente não perder tempo aqui para chegar no ponto que eu acho que importa a parte de financiamento não reembolsável para ICTs eu vi que foi muito falado aqui sobre o centro tecnológico focado em fertilizantes então esse slide aqui é importante a FINEP ela financia as ICTs via editais seja com participação de empresas ou isoladamente mas também faz encomenda de projetos de pesquisa e nesse sentido a FINEP poderia ser um agente executor do MCTI para viabilizar recursos não reembolsáveis para as ICTs viabilizarem esse centro tecnológico então acho que isso é uma articulação que a Embrapa e o FRJ podiam fazer em conjunto junto ao MCTI junto ao CT agro o CT mineral para conseguir os recursos para poder operacionalizar esse centro e colocá-lo em marcha após o término das obras então essa é uma iniciativa que de antemão eu acho que vale a pena ser falado segundo o defenso então reembolsável para empresas que é a subvenção econômica a gente opera isso de forma direta ou indireta então direto são os editais nacionais de acordo com política pública nacional que em geral a gente apoia projetos de TRL 3 a 7 que é o desenvolvimento tecnológico até o lote piloto validado aí de forma indireta nós temos aqui o pessoal da FAPERJ está aqui então a gente opera descentralização de recursos de subvenção econômica então acho que também vale o pessoal da FAPERJ procurar a FINEP para poder ver uma rodada do PEC Nova aqui no estado do Rio de Janeiro com recursos do FNDCT de subvenção econômica tá bom a gente tem também investimento os clientes de investimento para aquisição de opções de compra de startups então a gente opera a FINEP startup também investimento direto via Venture Capital no FINEP startup que eu destaquei aqui a FINEP aporta até 1.2 milhão com empresas com receitas até 4.8 milhões para que elas possam escalar suas tecnologias então esse é um programa que a FINEP tem operado operacionalizado com recursos próprios da FINEP por fim a gente tem o financiamento reembolsável para empresas então quando a empresa possui um faturamento maior que 90 milhões é feito direto com a FINEP então é as condições logo abaixo são taxas de juros evidentemente subsidiadas e também tem para empresas menores com porte menor de 90 milhões tem também o programa Nova Crédito são 28 agentes credenciados pela FINEP para trabalhar com recursos da FINEP você pode acessar todas as condições de crédito e tudo isso que eu estou falando aqui nesse link desse PDF aqui embaixo tá bom só para dar um exemplo aqui do que a FINEP tem financiado então vai ver que a gente tem aqui projetos de produção de fertilizantes a partir de azidas sedimentares a partir de produtos de produtos biológicos microbiologia aplicada então a gente tem aí fertilizantes fosfatados desenvolvidos aqui também tá então só para dar um para dar como exemplo e eu acho que para concluir a minha apresentação os meus 10 minutos eu quero trazer aos senhores que a gente está em fase de contratação dessas duas iniciativas o primeiro é a Rede Fert Brasil que o Polidoro já mencionou que vai tratar soluções tecnológicas para aumentar a eficiência agronômica de fertilizantes e diversificação da oferta de matéria-prima de nutrientes para nutrição de plantas então é uma encomenda que vai ser capitaneada pela Embrapa aqui no Rio de Janeiro está no valor de 11 milhões nós temos também um programa Pronossolos que também está em fase de contratação que vai mapear e poder disponibilizar informação sobre o solo nacional para conseguir aplicar aumentar a eficiência da aplicação da fertilização e da nutrição de plantas então é um convênio também com a Embrapa também está à frente no valor de 12 milhões está em fase de contratação e o que estamos fazendo adicional nós fizemos um pedido junto com o MCTI para a realização de uma chamada pública de subvenção econômica no valor de 36 milhões específico para a bioinsul e nutrição de planos defensivos e estamos discutindo aqui na FNEP uma linha de crédito específico para atender as prioridades do plano nacional de fertilizante para dar condições de crédito mais especiais e prazos mais longos para projetos inovadores que impactem essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje por fim eu queria só fazer uma provocação que é a provocação que o Polidoro ele também já mencionou se for estudar se for estudar as políticas públicas dos países fornecedores fertilizantes você vai ver que é que os países líderes da produção de fertilizantes não necessariamente são os países que têm matéria-prima então o que isso mostra para a gente a experiência pregressa mostra para a gente que o domínio tecnológico é fundamental para a gente conseguir alavancar geração de novas oportunidades e geração de sustentabilidade nacional e aqui no caso do estado do Rio de Janeiro então a gente tem sim sem dúvidas que tem uma política de longo prazo para viabilizar esses investimentos aqui no estado do Rio mas também não pode descuidar que essa política de longo prazo preveja a parte do desenvolvimento tecnológico para que nós não sejamos meros produtores da matéria-prima porque o desenvolvimento tecnológico vai acontecer e preferencialmente poderia acho que temos todas as condições com esse centro com as competências já instaladas aqui com a FRJ com o ecossistema institucional que nós temos no estado do Rio de Janeiro de aproveitar essa oportunidade de fazer o desenvolvimento tecnológico também em território estadual aqui do Rio de Janeiro tá bom? Então agradeço a oportunidade e fico à disposição muito obrigado Obrigado Rodrigo é isso Rodrigo nós temos todas as condicionantes temos o mercado a gente importa mais de 85% temos aqui no estado do Rio de Janeiro as universidades institutos de pesquisa os centros e temos vontade isso que é fundamental né secretário Vinícius não sei se ele ainda está no ar ainda e a infraestrutura então estou aqui estou dizendo que o Rodrigo acabou de falar que os países que produzem os fertilizantes nem sempre eles são eles têm a matéria-prima mas tem o desenvolvimento do conhecimento da transformação e nós temos hoje tudo o Brasil potencial da agricultura temos infraestrutura temos a matéria-prima e temos o conhecimento especial aqui no estado do Rio de Janeiro parabenizar as instituições aqui presentes vou passar a palavra André só para um segundo cara a gente estava discutindo aqui em off que por um motivo como esse dos fertilizantes eu acho que a reboque a gente acaba também puxando o outro que o Rio tem patinado durante muitos anos que é na questão da evolução da questão da agricultura então eu acho que puxado pela necessidade do que o mercado nos exige dos fertilizantes acho que a gente vai acabar também consolidando esse setor que um não caminha sem o outro e faltava talvez um elemento como isso para puxar investimentos e projetos mais concretos para o setor da agricultura entendeu? Ok e muita vontade né? Porque o que é fundamental aqui é reunir todos vocês aqui para que a gente possa construir esse caminho então vou passar a palavra agora ao diretor de relações institucionais da Prumo Logística Eduardo Cantes Eduardo vai falar sobre a logística e queria também Eduardo você pudesse falar vocês estão prevendo lá mas com GNL com o gás da bacia como é por favor um abraço amigo obrigado presidente André quero primeiro parabenizá-lo pela iniciativa experimentar também o secretário Vinícius Farah parabenizá-lo pela criação do grupo de trabalho Calegari Polidora todos aqui demais colegas do fórum então presidente quero começar dizendo que Porto do Açú desenhou uma estratégia de longo prazo para fertilizantes em 2021 os terminais que compõem o Porto do Açú movimentaram 56 milhões de toneladas isso já coloca o Porto do Açú com pouco mais de 6 anos de operação entre os principais portos do país também no ano passado nós demos início a operação da primeira usina termoelétrica a GNA1 com 1.300 megawatts um momento crucial para o país um momento de escassez hídrica a entrada em operação da primeira usina de geração a gás é essencial foi essencial para o país e para o estado do Rio de Janeiro você bem levantou uma questão nós temos hoje um único terminal privado de GNL em operação na região sudeste um terminal também operado pela GNA então o gás é regasificado nesse terminal escoado para as térmicas hoje ele atende a GNA1 e nós no início do ano iniciamos também a construção da GNA2 a segunda termoelétrica que compõe o hub de gás e energia do Porto do Açú com 1700 megawatts essa será a maior usina termoelétrica a gás do sistema e juntamente com a primeira compõe um total de 3 gigawatts o nosso plano de gás natural no Porto do Açú essa digamos é a nossa primeira fase onde a gente consegue ancorar a demanda de gás natural para exatamente buscar a monetização de gás associado do pré-sal através da rota que chegará em cabiunas principalmente dos campos associados aí focados no gás natural a gente tem basicamente novas expansões de térmicas a gás no Açú prevendo gás associado e também um projeto que é estratégico e estruturante para o estado do Rio que é a conexão do Porto do Açú a cabiunas através do gasoduto de integração norte-fluminense essa é uma estrutura muito importante exatamente para que a gente dê o passo seguinte para a estratégia de fertilizantes o Porto do Açú movimentou em 2021 100 mil toneladas de fertilizantes através do seu terminal multicargas e esse é um primeiro passo fundamental para colocar o Rio de Janeiro na rota desse plano e a nossa visão é exatamente que a partir desse primeiro passo com a movimentação de fertilizantes a gente possa caminhar para uma segunda etapa que é a atração de uma central de misturador e distribuição de fertilizantes na retroárea do Porto a gente falou bastante eu não vou me alongar sobre a questão e a importância do preço do gás para a viabilização de plantas de fertilizantes nitrogenados mas eu queria trazer aqui uma questão fundamental que precisa ser equacionada no âmbito do plano estadual que é a conexão ferroviária a gente sabe hoje que o Rio de Janeiro na última década perdeu cerca de 60% da sua malha ferroviária e o Porto do Açú no início deste ano recebeu a primeira autorização ferroviária privada aí emitida no âmbito do novo marco legal das ferrovias o protrilhos e esse é o primeiro passo para conectar o Porto do Açú a malha ferroviária nacional e é fundamental que a gente tenha a capacidade de articular junto ao governo federal um programa de reativação de malhas desativadas que a gente possa de fato reverter para o estado do Rio de Janeiro recursos devidos em razão de penalidades e outorgas associadas a devolução dessas malhas isso vai ser fundamental para que a gente possa realmente construir uma estratégia de longo prazo com uma logística eficiente para essa movimentação então presidente mais uma vez obrigado pela oportunidade eu fico à disposição para a gente contribuir para a construção do plano estadual e naturalmente a disposição para trazer um pouquinho mais de informações sobre o nosso plano de desenvolvimento aqui para o fertilizante obrigado Eduardo bem eu vou passar a palavra para o Mauro que é o último escrito depois eu vou abrir para quem quiser fazer um minuto de considerações e aí a gente encerra aqui tá bom pode ser dessa forma Mauro por favor meu irmão Mauro é diretor presidente da nossa assessoria fiscal aqui obrigado tá me ouvindo sim tá tá bom agradecer e parabenizar o presidente André no deputado pela liderança aí na discussão e na construção de uma agenda sobre o estado do Rio de Janeiro nossa querida Geisa aí por esse mais esse evento né e lembrar começar lembrando um amigo comum eu e o Wagner Victor que está aí também que é o Carlos Lessa e ele participou de um documentário um filme chamado Um Sonho Intenso José Mariani em que ele dizia que na verdade a nossa o nosso agronegócio ele estava menos encadeado do que era o complexo cafeiro paulista no final do século XIX século XX inclusive pela importação de fertilizantes quer dizer mas entre os quatro maiores produtores aí de agronegócio nós somos o único que não temos produção temos uma produção muito pequenininha de fertilizantes então acho que é importante a gente está fazendo isso e o estado do Rio de Janeiro está liderando quer dizer essa estratégia acho que foi importante a pergunta também do presidente André e a colocação aí do nosso representante aí do Porto do Açú né que porque a gente aumentou 187% a importação de GNL né entre 2020 e 2021 e por outro lado a gente reinjeta mais de 60% do gás natural então a gente precisa quer dizer estar tendo novas rotas quer dizer ver como vai ativar e como vai usar como mercado consumidor o gás que vai chegar ali em Taboraí né que é a chamada rota 3 viabilizar a rota 4 e ver como também o Açú pode estar usando aí esse gás natural e a que preço né porque também nós estávamos levantando eu a Magda e o Victor também conversamos já com o presidente da André até para eventualmente a gente fazer uma consulta à NP porque a informação que a gente tem é que o preço que a Petrobras ela compra o gás natural de parceiros que estão ainda na Bacia de Santos ela está vendendo para distribuidores por um preço várias vezes maior e é claro que esse gás natural para estar atendendo fertilizantes para estar atendendo térmicas para estar atendendo a industrialização que o estado do Rio de Janeiro tanto precisa né vai depender também do preço de venda e a gente precisa também estar discutindo isso é claro que respeitando concorrência mas também olhando onde tem monopólios e se esses monopólios ou quase monopólios não estão gerando aboros enfim eu acho que a Geisa foi feliz escolheu diversos atores quer dizer qualquer processo de desenvolvimento é sempre uma coordenação de políticas a gente tem que ver onde estão os gargalos né o presidente André esteve lá no Noroeste e a gente foi surpreendido que faltava energia lá inclusive uma grande indústria lá de papel não estava podendo produzir pernamente porque faltava energia então eu acho que no caso dos fertilizantes dos encadeamentos que ele pode ter com a agricultura com o gás natural com o setor petróleo e gás a gente tem que ter uma coordenação de políticas que vê aí quais são os gargalos e está desativando esses gargalos para a gente poder entrar no círculo vicioso como o presidente André falou você é muito rápido viu presidente que a gente já está com várias pessoas mas eu acho que é por aí é nós vemos quais são os sistemas produtivos que podem fazer com que o estado do Rio de Janeiro sai da situação perdeu 900 mil empregos quer dizer de 2015 até agora pela PNAD e BGE nós temos uma taxa de desemprego de 14% e Santa Catarina que tem uma estrutura produtiva integrada que as grandes empresas são âncoras não são enclaves como infelizmente via de regra são no estado do janeiro a taxa de desemprego viu Vinícius em Santa Catarina é 4,3% e no estado do Rio de Janeiro infelizmente é mais de 14% contra 11% na média nacional obrigado presidente André parabéns parabéns Geisa todos os participantes aqui de que a gente consiga avançar no sistema na ideia de criar uma infraestrutura integrada só terminar rapidamente falando do fundo soberano eu acho que tem muitos fundos soberanos que eles são só de poupança poupança tira dinheiro de circulação o que nós precisamos no estado do Rio de Janeiro é exatamente o contrário é um fundo soberano como esse que a criação foi liderado pelo presidente André Cigano que é um fundo para investimentos em infraestrutura para suprir esses gargalos e para a gente entrar num círculo situoso ou seja eu no nosso entendimento o fundo soberano ele deve ser principalmente não um fundo de poupança mas um fundo de investimento para gerar emprego gerar base produtiva para aplicação de arrecadação de impostos enfim e fazer com que o Rio de Janeiro novamente precioso obrigado André obrigado Geise parabéns obrigado Mauro está conosco a nossa amiga deputada Célia Jordão Célia nós estamos terminando e eu vou abrir para as considerações finais você quer usar a palavra quer fazer uma saudação Célia bom dia presidente bom dia a todos e a todas apenas para benizar a iniciativa mais uma vez vossa excelência demonstrando a grande liderança que é num assunto tão caro e importante não só para o estado do Rio de Janeiro como para todo o Brasil né a gente que vem assistindo a esse horror da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o Brasil acaba sendo atingido justamente nessa matéria né que diz respeito ao fertilizante eu não pude entrar logo no início da reunião mas no que eu acompanhei as contribuições foram bastante importantes e eu agradeço a oportunidade de poder estar participando e aprendendo um pouco mais aí no meu dia a dia presidente parabéns a todos obrigada obrigado deputada Célia algum participante que queira fazer a consideração eu gostaria presidente Bruno Caligares aqui da saia da presidência da república eu queria final fazer uma palavra final aqui agradecendo ao senhor pelo convite a toda a equipe aos colegas que dividiram a palavra comigo e a quem acompanhou a reunião hoje a gente fala dos fertilizantes muito por conta do conflito Rússia e Ucrânia mas se a gente pegar os últimos dois anos desde a pandemia a gente já vinha numa sucessiva um sucessivo desencadema de crises desde o impacto da pandemia na cadeia internacional global de comércio internacional depois tivemos aumento de preços de energia que impactou também nos fertilizantes furacão nos Estados Unidos Rússia e China fechando um pouco o seu comércio internacional para preservar o mercado interno então o mercado global ficou com menos nitrogenados ali por conta dessas ações que Rússia e China começaram a tomar a questão geopolítica das sanções a Bielorrússia já impactaram também e agora culminou com esse maior impacto em relação a guerra a conflito Rússia e Ucrânia de maneira que isso está exercebando a nossa vulnerabilidade em relação aos fertilizantes eu não sei quando que vai acabar o conflito Rússia e Ucrânia mas eu sei que a gente vai ter uma próxima crise que vai afetar o mercado de fertilizantes e que se o Brasil não estiver preparado ele vai ser afetado consequentemente então o governo do estado do Rio de Janeiro tem um plano estadual para dar o rumo e se preparar para a questão dos fertilizantes se colher todos os benefícios inerentes a essa cadeia é um passo extremamente importante uma política de estado feito por um estado importante estado da nação então eu agradeço e parabenizo a todos os envolvidos pela ação e reitero aqui a disposição da Secretaria de Assuntos Estratégicos em colaborar com todo tipo de ação como essa obrigado presidente obrigado Bruno e o Bruno fala com razão porque dependente da questão do conflito da Rússia com a Ucrânia nós já já havíamos experimentado mais que triplicou o preço do fertilizante porque por conta da pandemia e mesmo com os países que mais exportam Rússia e China anunciando que teriam proteção para o mercado interno isso já havia sido anunciado antes André sim Vinícius só mais uma vez agradecer colocar aqui toda toda a secretaria toda a subsecretaria de energia à disposição esperar aí a tua indicação do parlamentar para que já faça imediatamente parte desse grupo de trabalho e reforçar o que foi dito agora tanto por você quanto pelo Bruno que demonstra que a gente está no caminho certo muito antes desse conflito da Ucrânia isso já era uma pauta que nós já víamos tocando como prioridade muito provocado também aí eu quero fazer uma deferência lá pelo Porto Açul Eduardo era uma pessoa que sempre trazia aqui a preocupação e a importância e as oportunidades que o Rio teria para consolidar esse setor e agora mais do que nunca com esse conflito em voga ainda bem que a gente já está num time mais avançado várias ideias acontecendo inclusive até com o Centro Tecnológico e agora com dinheiro que o André com muita sensibilidade se predispõe depois eu vou te encaminhar o projeto tá André eu vou te encaminhar o projeto lá do Centro Tecnológico para você poder também ter acesso e validar tudo isso é isso obrigado estamos sempre às horas a equipe aqui que é preparada e competente está totalmente à disposição de vocês obrigado Vinícius mais uma vez parabéns aí tá algum outro participante aqui deputado Fernando aqui da Fijan só para agradecer mais uma vez colocar a gente a Fijan a equipe os institutos à disposição a apoiar no desenvolvimento de soluções que possam impulsionar essa indústria de fertilizantes no estado do Rio e desenvolvimento da economia com todo obrigado a todos obrigado Fernando continua aberto ok então é isso agradecer a presença de todos dizer da importância desse encontro vamos ter desdobramentos primeiro a gente já tem a disposição de ajudar na questão dos 30 milhões podem contar conosco aqui fruto da economia que a Assembleia vem fazendo em torno de 500 milhões de reais por ano de economia de um orçamento de um bi 200 convidar a todos que queiram participar na próxima segunda-feira às 11 horas no Palácio Guanabara vamos estar lá fazendo um encontro onde o governo vai anunciar um depósito de fundo soberano muito importante em torno de 2 bilhões de reais e a gente está querendo aqui eu vou falar com ele ainda hoje para que a gente possa depositar um pouquinho mais porque nós temos um recurso de economia da Assembleia que eu vou pedir a ele com a devolução que ele possa também aplicar no fundo então mais uma vez muito agradecido muito obrigado Rodrigo muito obrigado Mauro Fernando Polidoro meu irmão muito obrigado a Shirley professora muito muito prazer parabéns Eduardo Kantz aí obrigado Maurício Jacob Vicente os dois Maurício Maurício Salles também deputado da Sérvia que participou infelizmente o Luiz está em uma reunião da Comissão de Constituição de Justiça então mais uma vez muito obrigado Bruno em nome do governo federal Vinícius em nome do governo do estado todos vocês que participaram desse encontro obrigado estamos à disposição vou mandar ainda hoje a tarde ou amanhã vou mandar uma minuta da lei e aí vocês podem modificar podem dar contribuição não tem problema nenhum tá bom grande abraço muito obrigado abraço bom dia bom dia Obrigado.